Então, alguma vez alguém te disse que você é instável demais, que você varia muito, que a cada hora você tá de um jeito, que não é normal isso, que não é bom isso, ou você mesmo já pensou, já disse isso, o meu problema é que eu sou instável demais. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje, eu escuto isso com muita frequência, de bastante gente com quem eu trabalho, com quem eu tô acompanhando, essa história de que não é normal a cada dia tá de um jeito, um dia tá feliz, no outro dia tá triste, que é esquisito isso. E que o normal, vamos dizer assim, seria estar sempre de uma mesma maneira. E isso não é verdade, isso não faz sentido, vamos dizer assim. Isso é uma hipótese ruim pra você, pra sua vida, querer estar do mesmo jeito sempre. Por uma razão, assim, muito séria, que eu vou explicar hoje. Por algumas razões, mas uma, assim, muito fundamental, que eu vou explicar pra vocês hoje. A gente vai passar por alguns conceitos que eu acho que são importantes, pra você entender por que que realmente é necessário que você tenha instabilidade. Tá? Vamos lá. Vou botar o índice aqui, tá aqui o índice. Eu vou passar por algumas coisas que eu acho que são importantes, e pra gente pensar, e vou falar sobre alguns casos extremos, tanto de uma certa instabilidade extrema, quanto de uma certa estabilidade extrema, pra gente tentar chegar num lugar assim que é uma noção razoável de instabilidade, né? Tá bom? Vamos lá. Primeiro é importante dizer que... Bom, primeiro é engraçado, estranho, dizer que eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, depois do dia 2, que foram as eleições, né? Então, dia 3. Ele vai entrar no canal no dia 8, mas eu gravo em geral no domingo, mas hoje não consegui gravar ontem por conta das eleições. Então, eu tô gravando na segunda. E tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, eu acho. O fato de que eu esteja mais triste do que eu estaria normalmente no meu dia de hoje. Na minha segunda-feira, vamos dizer assim, de que eu esteja tentando processar uma série de coisas estranhas. Que eu tô sentindo, que eu tô vendo, que eu tô pensando sobre o meu ambiente e sobre o que tá acontecendo dentro de mim. Eu acho que muita gente pode estar se sentindo assim nesse momento também. Então, é interessante que esse vídeo seja feito hoje. É difícil, porque eu fiquei assim muito sem vontade de fazer, mas tô aqui fazendo. Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Então, vamos lá. Tô aqui no futuro editando o vídeo e eu me dei conta, eu tava tão aturdido gravando o vídeo, que eu me dei conta que eu não falei uma coisa que era fundamental, que esse vídeo tem a ver com uma desconstrução do argumento, ou da simplificação do argumento do estoicismo. Dessa ideia estoica da resiliência, da estabilidade, que você tem que ser inabalável, né? Não que o estoicismo seja em si uma coisa ruim, não tô falando isso, mas a pasteurização, a simplificação que a gente recebe dele várias vezes, que eu recebo aqui de volta das pessoas, passa por aí. Por uma simplificação mesmo que não é produtiva, vamos dizer assim. Então, você pode assistir esse vídeo pensando sobre isso, botando em questão essa noção da estabilidade que tem a ver com o estoicismo, ou num caso mais extremo ainda, com essa noção que aponta pra positividade tóxica. Então, essa é uma boa maneira de olhar esse vídeo também, se você quiser. Será mesmo que essa noção de estabilidade, de resiliência, se eu tenho que não me abalar com nada, é o melhor caminho? Enfim, não querendo simplificar o estoicismo, só dizendo isso. Até já, gente. Vamos lá. Segue aí. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante dizer que o que eu vou tratar aqui, eu não estou querendo dizer que você tenha que ser... Estou defendendo que você seja completamente instável, que a cada coisa, a cada hora, você esteja de um jeito, e que o melhor é assim mesmo, que você não tenha nenhuma razoabilidade, nenhuma coerência, vamos dizer assim, nenhuma, que não tenha nenhum sentido o seu comportamento, que você, uma hora, esteja eufórico e, outra hora, totalmente melancólico, como se isso fosse possível, desse jeito, assim. Uma certa coisa que aponta pra uma noção de bipolaridade, no sentido extremo da coisa. Não é disso que eu estou falando, tá? Mas o argumento é contra... Então, eu sei que tem gente que é bipolar, eu sei que tem gente que tem... Eu sei, acreditem, que tem um sofrimento muito grande nisso. Eu sei. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do que acaba acontecendo, numa espécie de extremo oposto a isso, que é assim, qualquer variação está errada. Especialmente qualquer variação pra baixo. Então, o ideal é estar sempre feliz, sempre bem. Então, o que se espera de você e o que você espera de você é que você esteja sempre bem. Isso é uma coisa, assim, muito forte na fala das pessoas. Muito, impressionantemente forte. E aí, então, a gente vai pensar aqui, hoje um pouco pra começar, na ideia do Freeston, Carl Freeston, que é esse neurocientista, provavelmente o neurocientista mais importante da atualidade. O cara com maior índice de citações em trabalhos científicos e tal. É uma espécie de referência pra muita gente. E ele que criou essa teoria da inferência ativa que a gente usa tanto aqui no canal e que se junta com a neuropsicanálise, com a neurociência afetiva que eu uso na autoescrita, que é a nossa ferramenta de pesquisa aqui nesse canal. Então, eu uso muito a neurociência afetiva, muito psicanálise e, hoje em dia, muito da neurociência computacional do Freeston, especialmente do campo da inferência ativa, que tá ligada a isso que eu vou falar hoje. Tem alguns vídeos sobre isso. Tudo que eu disser, aliás, durante o vídeo de hoje, tá na descrição, tá? Eu não vou botar card, mas tá aí embaixo se você quiser olhar pra você entender melhor. Eu tô usando sempre vários conceitos. Peço desculpas pra quem não sabe que conceitos são esses, mas é assim que é. Então, se você quiser olhar o que são essas coisas, eu tento sempre colocar na descrição tudo que eu tô falando. E se eu não lembrar, me fala nos comentários que eu boto depois. Mas eu tendo a lembrar. Mas, enfim, a teoria do Freeston vai falar dessa ideia de que todos os sistemas, todos os organismos, todos os sistemas, em última análise, mas todos os organismos vivos, os mais simples, aos mais complexos, como nós, por exemplo, mas os mais simples, inclusive aqueles que a gente não diz que são vivos, como um cristal, por exemplo, mas ficando nos organismos vivos, todos eles têm uma diferença, tem uma coisa que é considerada um estado interno deles, que define o que eles são, isso é o que eu sou eu, e o não eu, e o estado externo, né? Então, o estado interno, o meu estado interno aqui, o que acontece dentro de mim não é igual ao que está em volta de mim, ao ar, ao que está fora de mim, né? Então, e entre o dentro e o fora tem uma coisa que é uma membrana que ele chama de envoltório Markov, ou Markov Blanket, vou botar referência aí também, em inglês, Markov Blanket, que é essa membrana que faz uma passagem de informações entre essas duas realidades, o dentro e o fora, tá? E, então, tem dois tipos de atuação muito importantes nessa membrana, uma são as unidades motoras que fazem ações para modificar a realidade externa, para tentar aproximar a realidade externa da previsão interna do sistema, da necessidade do sistema e as unidades sensoriais que leem a realidade externa para ver se está próximo ou não, né? Se está próximo do que eu preciso. Então, por exemplo, aqui eu entrei aqui nesse consultório hoje, ele estava fechado e estava um pouco quente, abafado, então, isso saiu da minha necessidade interna, a previsão de que eu não posso estar em um lugar com 35 graus, por exemplo, eu liguei o ar-condicionado para tentar aproximar de um lugar que me deixasse mais confortável, assim, com menos calor, vamos dizer assim, né? Porque a minha previsão interna está dentro de uma zona, são as nossas homeostases e a gente está, então, o tempo todo atuando através dessa membrana para tentar diminuir os erros de previsão, como a gente fala sempre. Eu vou botar embaixo tudo isso, homeostase, inferência ativa, erros de previsão. Os erros de previsão são aquela coisa que afasta o que eu preciso do que acontece, vamos dizer assim, na realidade, né? O que eu preciso para me manter nas minhas zonas homeostáticas e o que eu faço são as homeostases, né? São as minhas ações no mundo para tentar retornar para as homeostases, que são as zonas de equilíbrio, são as minhas previsões básicas, né? Então, os erros de previsão basicamente são compostos por duas modalidades, assim, vamos dizer. O erro de previsão homeostático é, assim, o desvio dessa homeostase, então, quando eu fico quente demais, se eu estou com febre, por exemplo, né? É para ficar no exemplo da temperatura. E o erro de previsão alostática é que eu tento fazer uma coisa para resolver minha homeostase quando essa minha previsão falha. E aí, eu me afasto mais da homeostase. Então, o erro de previsão que é através da alostase, mas que acaba piorando a homeostase, entendeu? Então, se eu ligasse, entrasse aqui e ligasse o ar e o ar está quebrado, não funciona. Então, eu tenho esse problema e agora a minha alostase, que seria ligar o ar, por exemplo, muito simples, ela está em falha, né? Então, eu sou obrigado a fazer uma releitura a partir desse erro de previsão. E a função do sistema na vida é tentar aproximar a previsão do que acontece, né? Então, é isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro. É tentar aproximar a nossa previsão, nossa necessidade homeostática do que acontece. A grande maioria das nossas alostases, vamos dizer assim, ela é automática. A grande maioria é automática. A gente não pensa sobre elas. A gente pensa sobre elas. A gente pensa quando os automatismos falham. A gente tem que pensar. Então, eu falo, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o cara, o técnico do ar, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela, mas vai entrar barulho, o que eu vou fazer? Eu sou obrigado a pensar, porque eu poderia entrar aqui e simplesmente ligar o ar sem sequer pensar sobre isso. No caso, eu pensei porque a minha previsão não era de que estava quente, era de que ia estar mais frio já que estava frio lá fora. Mas, enfim, então tá. Então, vocês entenderam como é que funciona e tem esse envoltório macro, que é essa membrana que está o tempo todo lendo dentro e fora. Mas o importante, duas coisas, é que o dentro e fora não são iguais, nunca são iguais, não podem ser iguais. Se são iguais, você não tem mais um organismo, você não tem mais o que é e o que não é aquela coisa. Se o dentro e fora são idênticos, a gente não tem mais uma separação entre o que é aquela coisa e o que não é aquela coisa, entendeu? Nunca são iguais. Mas, então eles nunca se encontram exatamente. Então, o que você tem de estado interno e estado externo nunca se encontram. Mas, por outro lado, tem sempre uma troca de informações constante, que não para de acontecer, de ação e input sensorial, ação e input sensorial, que está o tempo todo tentando aproximar esse sistema e o ambiente, no sentido de que tenta aproximar o ambiente das necessidades desse sistema. Então, não é aproximar o sistema do ambiente no sentido de eu tenho que me aproximar dessa temperatura, no nosso caso, por exemplo, eu sou um tipo de organismo aqui, você também, que você vai tentar se manter dentro da sua zona de temperatura. Então, você não vai, se você está em um lugar que está 5 graus, sua tendência não é se aproximar disso. Sua tendência é tentar se aquecer para conseguir manter a sua temperatura. Então, nesse sentido, você tenta retornar para a sua previsão homeostática, entendeu? Mas você está o tempo todo trocando informação com fora. Não para de trocar. e a cada troca de informação e a cada erro de previsão, você tem uma mudança desse estado interno. Então, quando tem um erro de previsão, você tem uma elevação de tensão, ou seja, uma instabilidade desse sistema. Você tem uma elevação de tensão, você tem que ter para você pensar o que você vai fazer. Então, se você não tem uma alteração desse sistema, você está se pondo em risco, você não está lendo o seu ambiente. E a tendência é que se você não consegue ler o seu ambiente e ter alguma flexibilidade em relação a ele, você não sobreviva. Então, necessariamente, você tem que ler o seu ambiente. Isso não quer dizer que você, de novo, vai se submeter e se dissolver nesse ambiente. São coisas diferentes. Então, são coisas dentro e fora são diferentes, mas existe uma troca de informações constante, ininterrupta, sempre que está acontecendo. E esse é que é o problema que eu queria chegar. Se a gente para de trocar informações, porque a gente tem que se manter em um determinado estado, a gente está com problemas, porque a gente para de ler a realidade. E aí você vai incorrer em algumas situações, tipo a negação, por exemplo. Então, quando vem o resultado das urnas no final do dia de ontem, eu tenho um choque, eu e muita gente, porque eu falo, mas é tão alto assim, mesmo na minha pior previsão, e eu faço muitas previsões piores sempre, a minha tendência é essa de muita gente, mas a minha também, eu não tinha imaginado que o Bolsonaro, por exemplo, ia estar com 43 pontos, sei lá quantos de votos. Eu não tinha imaginado uma série de coisas, não só do Bolsonaro, mas de todo o cenário, dos senadores e tal, eu não tinha imaginado. Na verdade, ignorância minha em relação à realidade, mas tem aí o erro de previsão que me faz ficar mal, me faz me sentir de alguma forma ameaçado, de alguma forma não compreendendo a realidade na qual eu vivo, não identificado com ela, não reconhecido por ela, não acolhido por ela, uma série de coisas. E isso me deixa numa posição de desequilíbrio, de desvio homeostático de uma série de necessidades. dos nossos sete afetos fundamentais, esse vídeo está aí embaixo, então eu me sinto, vamos dizer, não acolhido por essa realidade, ameaçado por essa realidade, com medo dessa realidade, precisando fugir dessa realidade, então tem uma série de emoções aí que tem a ver com os afetos básicos que acontecem em função desse erro de previsão e é necessário que eu me sinta assim. Percebe? Eu tenho que me sentir assim. Se eu não me sentir assim, eu continuo em negação da realidade. E aí eu não vou aprender nada e a gente não tem chance de melhorar essa realidade, que é a minha perspectiva para o meu sistema de melhoria dessa realidade, que pode ser diferente para um outro sistema de melhoria dessa realidade. Entendeu? Então isso é muito importante que se entenda. Mas veja, é necessário que haja essa alteração. Isso não quer dizer que o fato de que esse ambiente ele é inóspito para mim, isso me disfarça, isso me dissolva. não quer dizer que idealmente eu vá ficar deprimido por um mês, por um ano, por dois anos, por dez anos em função disso. Idealmente não, porque eu vou continuar lendo outros aspectos da realidade. Então eu tenho chance de hoje trabalhar e conversar com pessoas, de gravar esse vídeo, tem a impressão de que eu estou produzindo um sentido de alguma forma aqui que me faz sentir identificado e existente de uma outra maneira. Eu tenho a possibilidade de ajudar pessoas, eu tenho a possibilidade de cuidar do meu filho, eu tenho a possibilidade de encontrar a minha esposa, companheira, o que quer que seja. isso produz novas leituras da realidade. Necessariamente, se essa membrana continua trocando informação com o ambiente, você vai continuar se movendo, entendeu? Mas, se você para de trocar informação, aí você corre o risco de se fixar no estado, ou seja, parar de ler a realidade, estar fixado no estado, você parou de trocar informação com a realidade e isso em última análise não é eficaz na sua relação com a realidade porque você tem que estar trocando informação com ela para saber como é que você lida com ela, para conseguir, como a gente diz sempre aqui, tentar, tentar, com dificuldade várias vezes, satisfazer as suas necessidades básicas. Então, se eu não entendo, não compreendo a realidade, eu tenho menos chance de satisfazer as minhas necessidades, compreendendo essa realidade, entendeu? Então, nesse sentido, a gente pode pensar que algumas coisas sobre isso, por exemplo, quando a gente vê um bebê, pensando agora, meu filho tem oito meses, fez ontem, ele tem um grau de variação de afeto, de emoções, muito grande, muito grande, porque ele está produzindo uma série de aprendizados novos, então, ele tem uma série de erros de previsão e uma série de satisfações também, ao mesmo tempo, das necessidades dele o tempo todo acontecendo muito mais do que eu. Ele tem uma variação afetiva muito maior do que a minha. Então, nesse sentido, é porque a memória dele, é a quantidade de informações que ele tem, tanto no sentido de isso quer dizer isso, é isso que está acontecendo, ou seja, os erros de previsão são mais frequentes para ele do que para mim, porque eu tenho mais memória e ele fala, eu sei o que está acontecendo, é isso que está acontecendo, então, tem menos erros de previsão. Ao mesmo tempo, ele tem menos mecanismos alostáticos, nesse sentido também de erros de previsão, o que ele pode fazer para satisfazer algumas coisas? Ele tem menos, ele tem menos ferramentas do que eu, e você também, então, eu tenho mais ferramentas do que ele, então, a tendência é que eu tenha menos variação do que ele, então, nesse sentido, amadurecer é operar memória, construir mais memória, o que a gente faz aqui, inclusive, é construir informação, memória, aprendizado, ferramentas, para você poder operar esse reservatório todo de informação que você tem, esse vocabulário inteiro que você tem, operar com ele, de maneira, vamos dizer assim, criativa, imaginar, fazer uma ação com isso que está dentro de você para tentar achar saídas na realidade, então, isso tem a ver com uma certa noção, talvez, de criatividade, nesse sentido, que é importante, então, nesse sentido, a variação para ele é muito maior e é saudável que seja assim, e a medida que ele vai crescendo, a variação vai sendo um pouco menor, uma criança varia menos de estado do que um bebê, por exemplo, naturalmente, e assim a gente vai tendo cada vez menos variação porque a gente tem mais memória de como a realidade se comporta e de como resolver isso, as duas coisas, tanto, tem menos erro de previsão de desvio homeostático, você sabe como é que a realidade está funcionando e você tem mais saídas para lidar com ela, mais soluções possíveis, então, veja, mas quando há um erro de previsão, é necessário, necessário que haja um ajuste, um desvio homeostático para que você faça uma correção, é necessário que você tenha uma experiência afetiva, negativa, nesse caso, para que você possa encontrar uma saída, então, é necessário que você, como a gente falou no vídeo do autocontrole, no vídeo da fantasia também, que você perceba esse desvio para que você possa lidar com ele, se você nega a sua instabilidade e tenta abafá-la, você não consegue perceber esses desvios, entendeu? Isso é muito importante, não sei se dá para entender assim, entender como é natural que seja assim e entender que se você tentar abafar isso, você está em maus mensórios, porque você não consegue resolver as coisas, entende? Tá, eu vou falar de dois casos extremos que eu acho que são muito frequentes para as pessoas, para vocês entenderem como que isso pode funcionar de uma maneira prejudicial, vamos dizer assim, um primeiro caso que estaria ligado ao campo histérico para a psicanálise, a identificação histérica que Freud trata na Psicologia das Massas e Análise do Eu, vou botar embaixo para vocês, é uma certa permeabilidade excessiva dessa membrana, dessa coisa que separa o dentro do fora, então você se identifica completamente com o fora, isso tem a ver, eu vou construir uma caricatura de alguma forma, mas isso tem a ver então, vamos dizer assim, com esse bebê, estou construindo só uma cena, não precisa ser assim, mas com esse bebê que tem uma mãe, vamos dizer assim, ambivalente, instável e tal, e essa mãe, então o estado interno dele, a sobrevivência dele, o bem-estar interno dele, a homeostase dele, depende do bem-estar dessa mãe, então ele passa, quando ela está mal, ele vai ficar mal, porque ela não vai cuidar dele bem, vamos dizer assim, quando ela está bem, ele tem chance de ficar bem, então ele passa a fazer uma identificação, uma equivalência de igualdade mesmo entre o estado externo dela e o estado interno dele, passa a ser a mesma coisa, quando ela está mal, eu fico mal, então várias vezes acontece isso, de gente que é muito afetado, muito, muito afetado pelo estado do outro, não é que assim, deu uma vibe ruim aquela pessoa ali e tal, você vira aquilo, e você não consegue mais se perceber separado daquilo, e é importante perceber que é natural que haja uma troca, uma certa porosidade, e que a partir daí você seja flexível para saber como lidar com isso, mas um excesso de permeabilidade, são sempre tons de cinza, aquela história, mas isso já é um pouco complicado, porque vai você não perceber mais o que é você, você tem as suas necessidades, você tem as suas ferramentas para resolvê-las, você não está submetido àquele outro nesse sentido, então quando o outro fala que vai embora, você morre, nesse sentido assim, então isso passa por essa primeira experiência que a gente pode construir esse paradigma mais tradicional dessa mãe ambivalente e dessa criança que se identifica com ela, acho que muita gente pode se colocar nessa situação de que se sente muito afetado pelo externo, e lembre-se, você necessariamente está separado do externo, só tem que conseguir perceber isso, e perceber que existe mais em você, além daquela variação, como existe mais em mim, além da tristeza que eu sinto agora, mesmo que não exista mais neste momento, daqui a pouquinho vai existir, é natural que seja assim, porque a gente está necessariamente vivendo num mundo com muitos estímulos e com muitas necessidades dentro da gente, então a gente vai ter conflito e variação, vai continuar tendo, não para de ter. Então, tem esse um exemplo dessa permeabilidade excessiva que estaria ligado para a psicanálise ao campo histérico, nesse sentido, a gente poderia pensar assim, um outro exemplo que estaria ligado para a psicanálise talvez ao campo mais obsessivo, de uma certa contenção dos impulsos, dos desejos, a gente pode construir como uma ideia talvez de um pai muito rigoroso, um pai que não permite nada que saia do previsto desse filho, dessa filha, então o desejo, agressividade, sexualidade, violência, o que quer que seja que saia do previsto, é totalmente inviável, não é possível, é muito ameaçador para esse pai, seja por qual razão seja, e então ele passa a conter e ameaçar e esse filho passa a compreender que isso que ele sente de desvio está errado, a instabilidade dele está errada, e veja, a gente tem uma coisa que é importante perceber aqui, aqui a gente está falando dos estados internos, então é uma ameaça da variação do estado interno, eu não posso sentir raiva senão eu estou errado, minha inadequação aponta para a minha aniquilação, eu não posso ser raivoso porque senão eu tenho que deixar de desistir porque eu não sou aceito sendo raivoso, a minha inadequação é um risco para mim nesse sentido, entendeu? Então o meu estado interno é um risco, no outro caso o estado externo é um risco, então esse nosso centro de medição que está aqui dos estados externos e internos, esterocepção e interocepção, ele está lidando com essas duas informações o tempo todo, o que está acontecendo dentro e fora, a nossa maquininha aqui, o nosso centro de monitoramento está medindo essas duas coisas dentro e fora, porque estranhamente para o nosso cérebro, vou fazer um resumo dessa ideia, mas para o nosso cérebro os nossos estados internos, tipo o que eu sinto na minha barriga, é lido como externo, a interocepção é para fora desse sistema que está lendo, então desse Markov blanket, a gente tem o Markov blanket, o envoltório Markov, que é a pele, mas a gente também tem os nossos inputs sensoriais que vêm de dentro do corpo, que o nosso sistema também lê como sendo fora, entendeu? Então a interocepção e a exterocepção, que é o centro de fora e o centro de dentro, são lidos pelo nosso organismozinho aqui dentro como coisas que vêm de fora. então neste exemplo dessa espécie de ameaça desses desvios aqui que vêm daqui, essas duas coisas inclusive podem se juntar, não é assim tão duro, assim, ah, histérico, obsessivo, isso não é assim, mas acho que é bom, legal de pensar talvez, mas então nesses dois exemplos a gente está falando então dessa permeabilidade em relação ao fora e aqui de uma ameaça em relação ao dentro, mas então você passa a tentar conter tudo dentro de você, a não aceitar tudo que seja desviante, por exemplo, qualquer coisa que você sinta, coisas boas e ruins, isso é interessante, qualquer coisa muito intensa várias vezes passa a ser ameaçadora, sabe, porque não deveria ser assim, isso tem, então, a gente desenhou esse pai, esse pai rigoroso, mas pode também ter uma mãe, também é muito frequente, uma mãe, pode ser um pai também, mas uma mãe é mais frequente, mas a gente poderia também desenhar a ideia de uma mãe que se assusta muito com a variação desse filho, dessa filha, o que você está sentindo, então você sente uma coisa assim, você tosse e ela toma um susto muito grande, então qualquer coisa, por exemplo, é lida por essa mãe, ou por esse pai, eu só estou dando um exemplo do clichê do clichê, mas por essa mãe como algo muito ameaça, muito estranho, então você passa a ter medo das suas variações, porque ela não está te acalmando, ou ele não está te acalmando, estão te deixando mais tenso em relação a isso, ou mais culpabilizados em relação à sua variação, então você passa a trabalhar em um lado para tentar fechar a sua relação com o externo, nesse campo porque eu estou dizendo dessa permeabilidade excessiva, e por outro lado você passa a tentar conter a sua variação para que você não tenha nenhuma variação, para que você seja exatamente sempre assim do mesmo jeito, entendeu? E essas duas coisas são muito prejudiciais, eles são os extremos desse medo da instabilidade que eu estou tratando. Nesses dois extremos aqui, aqui é tentar perceber que sim, existe uma permeabilidade, mas você não é aquela coisa, então fazer um trabalho de percepção, de diferenciação entre o dentro e o fora, que já está dado, mas você tem que perceber e aqui é um trabalho lento de poder reconhecer isso que é desviante ou estranho dentro de você, achando uma figura que não aponte para aquilo como uma acusação ou como uma ameaça, ou como uma ameaça tanto no sentido de você não pode ou quanto uma ameaça no sentido de algo vai dar errado se você está se sentindo assim, entendeu? Tipo, o que está acontecendo com você? Então, a gente tem que construir outras leituras sobre esse nosso dentro, sabe? Nesse segundo exemplo que eu estou dando. Bom, muita coisa para pensar, espero ter ajudado, espero ter conseguido explicar por que é fundamental que você tenha variação e acho que é uma boa coisa para a gente pensar nesse nosso momento, conseguir reconhecer as nossas instabilidades, as nossas variações, os nossos estados que são ruins às vezes, as nossas tristezas para compreendê-las como sempre, compreender como elas aconteceram, como é que a gente chegou nelas e como é que a gente pode tentar sair delas. Sem conseguir reconhecer e compreender, a gente não tem chance de sair, tá bom? Até semana que vem, gente. Obrigado. Tchau. 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 Música